Salve Alfartano, salve Alfartano, aqui quem fala é o seu professor Leone Maltz, agora para a gente começar a aula de Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8069 de 1990 e que cai bastante para carreiras policiais. O que é que a gente vai começar nessa aula? A gente vai conceituar os pontos iniciais para a gente adentrar no Estatuto da Criança e do Adolescente e entender todos os pontos necessários para a sua prova, para as questões que vão cair na sua prova, porque é isso que você quer. E o que é que a gente vem trazer aqui inicialmente? A gente vem trazer nesse primeiro momento o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas aí das disposições preliminares dos direitos fundamentais, especificamente o direito à vida, liberdade, respeito e dignidade. Mas antes de mais nada, a gente tem de entender o fundamento constitucional que vai garantir toda essa proteção a esse grupo vulnerável, que é a criança e o adolescente. Então o que é que a Constituição Federal traz em relação ao ECA, que é dever da família e da sociedade, além do Estado, assegurar com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde e alimentação, dentre outros direitos, como a cultura, dignidade, respeito e liberdade. Então, em resumo, a Constituição Federal, ela vem assegurar com absoluta prioridade os direitos individuais desses indivíduos. Mas é dever de quem? Da família. É dever também da sociedade e, principalmente, do Estado. Além disso, essa absoluta prioridade também decorre da criação de políticas sociais, ou seja, quando o Estado está naquele momento de criar políticas sociais, dará uma prioridade em relação a essas políticas sociais. E o que a gente também pode encontrar aqui nesse primeiro momento? Uma proteção, e essa proteção é dada como uma proteção especial a esses grupos, a esses indivíduos em desenvolvimento. Por quê? É conveniente fazer a concentração dos principais e essenciais direitos da pessoa humana à criança e ao adolescente. E, claro, além de tudo isso, o que é que a Constituição Federal traz lá no artigo 228? Que esses menores de 18 anos, tanto a criança como adolescente, eles têm uma imunidade em relação à penalidade em si, em relação ao direito penal. Por quê? É garantida a iniputabilidade penal absoluta a esses indivíduos. E esses indivíduos, eles vão se sujeitar a normas da legislação, normas da legislação especial. E que legislação especial é essa, meus alunos? Nada mais é do que o próprio estatuto da criança e do adolescente, que vai trazer algumas disposições, como é que vai ser direcionada, como vai ser dirigida essa proteção e essa lei. Eu já adianto pra você que essa lei, ela traz uma parte administrativa, certo? E uma parte que tem um caráter penal. A gente vai bater todos os pontos necessários pra sua prova. Tudo que interessa, a gente vai passar nesse curso do Estatuto da Criança e do Adolescente. E já no artigo 1º, o que é que traz a lei 8069 de 90? Que ela dispõe sobre uma proteção integral à criança e ao adolescente. Mas aí fica muito no âmbito do que é criança e do adolescente. E a lei, ela vem trazer também um conceito do que é isso. Então, o que é que ela fala? Que criança é considerada até 12 anos incompletos. Então, fique ligado a esse termo incompleto, porque até 12 anos incompletos significa que a pessoa tem 11 anos. E também os adolescentes, que é considerado entre 12 anos e 18 anos incompletos. Trazendo a mesma lógica que 18 anos incompletos nada mais é do que ter 17 anos. Mas preste atenção, meu aluno. Vem aqui comigo. O que é que você deve ter? Como é que você deve se basear nas questões? A banca, ela pode trazer, de fato, o texto de lei. E como é que ela vai trazer o texto de lei? Trazendo esse termo incompleto. Então, fique na cabeça o seguinte. Criança é até os 12 anos incompletos. E os adolescentes vai dos 12 anos até os 18 anos incompletos. Beleza? Então, vamos voltar à nossa aula. Em relação a essa proteção integral, é quase que um dos princípios exclusivos em relação à tutela jurídica desse grupo vulnerável. Por quê? Porque essa proteção, ela quer dizer o seguinte. Que vai trazer os direitos dos adultos, certo? Mais outros direitos que sejam necessários para tutelar, para que haja uma proteção completa do Estado. Para que essas crianças, elas vivam, essas adolescentes também, tenham uma vida com dignidade. E aí vai trazer dispositivos específicos para tratar sobre esse tema. E o que é que a lei também traz? Que a criança e o adolescente, ela vai gozar de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Por quê? Para ter uma vida digna. Aqui eu trago um pilar que irradia todo o ordenamento jurídico, que é a dignidade da pessoa humana. E agora a gente traz com outra perspectiva, que é a dignidade da pessoa humana em desenvolvimento. E aí, meus alunos, todo esse gozo de direitos vai fazer com que seja assegurada um desenvolvimento físico, um desenvolvimento mental, moral, espiritual e social. Para que esses indivíduos, de fato, saibam o que estão fazendo, saibam como estão desenvolvendo, até porque, futuramente, eles que vão desenvolver tanto as questões econômicas, tanto as questões políticas, quando estiver na fase adulta e aí contribuir com o desenvolvimento agora do nosso país. Então, é esse conceito, esse ambiente que a gente traz inicialmente. E os direitos que são aplicados nesta lei, que estão normatizados nesta lei, elas se aplicam a todas as crianças e adolescentes. Elas não têm que tratar com discriminação alguma. Então, todos esses direitos, eles são aplicados sem discriminação, seja uma discriminação de raça, seja discriminação de religião ou até mesmo de discriminação física. Se uma criança, um adolescente tem necessidades especiais, a lei também vai tratar sobre essas necessidades especiais, de acordo com a sua limitação, protegendo também esses indivíduos, fazendo com que o Estado se faça mais presente para facilitar a integração, a inclusão social dessas crianças e desses adolescentes. Mas também, meus alunos, é importante a gente destacar que, embora seja estatuto da criança e do adolescente, essa lei vai ser aplicada excepcionalmente às pessoas que têm entre 18 e 21 anos de idade. E aí, o que é que eu trago para você? Eu trago o entendimento do STJ, embora isso aqui já seja um entendimento legal, eu trago o entendimento sumulado do STJ através da súmula 605 do STJ, que fala o seguinte, a superveniência da maioridade não vai deixar, não vai extinguir o ato processo, o ato de apuração de um ato infracional dos indivíduos. E também, não vai deixar com que seja aplicada uma medida socioeducativa a uma pessoa que está na faixa dessa idade aqui. Em outros termos, o que eu quero dizer para você, vem aqui comigo, imagina, eu com 17 anos, pratico um ato que se eu tivesse com a maioridade seria crime, mas como eu tenho 17 anos, isso vai ser chamado de ato infracional. Só que aí, eu pratiquei esse ato infracional com 17 anos. Só que, com o tempo, na apuração desse ato infracional, eu atingi a maioridade, agora eu tenho 18 anos. Não é porque eu tenho 18 anos que não vai ser mais apurado o ato infracional. Esse ato infracional será apurado, sim, até os meus 21 anos. E se, até meus 21 anos, o Estado resolver aplicar uma medida socioeducativa, eu serei, sim, eu terei que cumprir, sim, essa medida socioeducativa. Mas, é claro, depois de passar os 21 anos, não tem mais essa questão de apurar ato infracional e não tem mais como aplicar a mim uma medida socioeducativa. E é essa excepcionalidade que o Estatuto da Criança e do Adolescente vem trazer para você a aplicação desse Estatuto entre 18 anos e 21 anos de idade. Então, fique ligado nisso. Por quê? Porque a maioridade civil não vai se confundir com a maioridade aqui aplicada a essa excepcionalidade. Beleza, meu aluno? E, além de tudo isso, vem também assegurar que é o dever da família, dever da família, da comunidade e da sociedade em geral, e principalmente do poder público. Fazer o quê? Asegurar com absoluta prioridade. Fique cuidado, tenha cuidado nesse termo absoluta prioridade, porque a gente sabe que, no direito, poucos são os termos que, de fato, vão ser utilizados como absoluta prioridade, como 100%, esses termos, assim, que trazem um peso maior, que a gente deve ter cuidado quando a gente vai fazer questões de direito. Mas, no caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, de fato, você tem que trazer um cuidado maior. Por quê? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente traz com a absoluta prioridade, que é dever da família, da comunidade e da sociedade, de todos, assegurar a efetivação dos direitos fundamentais, que são aqueles que a gente falou, associado à vida, à liberdade, à cultura, dentre outros. Essa absoluta prioridade, ela compreende que deve ser tratado, no meio das políticas públicas e até mesmo na destinação de recursos, deve ser tratado em primeiro lugar, e é nesse termo que traz essa prioridade em si tratada à criança e ao adolescente. Beleza? Então, o que a gente vem fazer aqui? Também te mostrar que compreende esse seio de absoluta prioridade, a primazia de receber proteção e socorro. Guarde esse termo também em quaisquer situação. Uma precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública significa dizer que, em outros termos, uma criança e um adolescente, a depender da idade, a depender das circunstâncias do caso, uma pessoa que está acompanhada com ela não vai enfrentar uma fila comum, uma fila normal. Ela vai ter a sua prioridade, vai ter a sua precedência no atendimento. É só para você ter uma assimilação em relação a um caso específico. E, como a gente já falou, a preferência na formulação e na execução das políticas sociais, que é um pilar da garantia da absoluta prioridade. E, também, a destinação privilegiada dos recursos para poder efetivar as políticas sociais e garantir uma vida melhor para esses indivíduos em desenvolvimento. Beleza, meu aluno? E a consolidação dessa tutela especial por parte da sociedade, bem como do poder público, por quê? Porque nada mais justo do que proteger um grupo que nem mesmo tem vãos na vida real, e a gente sabe disso, uma criança e um adolescente, quando fala muita coisa, a gente tende a não dar muita importância. E é nesse sentido que a lei vem criar a obrigação de assegurar os direitos e a proteção à criança e ao adolescente, eximindo, ou melhor, fazendo com que seja proibida toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E aí, meu aluno, o que é que eu trago para você? Que, qualquer que seja os casos de suspeita ou confirmação de castigo, tratamento cruel ou degradante associado a essas condutas aqui, deve ser obrigatória a comunicação ao Conselho Tutelar, que a gente vai ver mais à frente que órgão é esse, bem como a comunicação aos outros órgãos que sejam necessários para poder coibir essa prática, para poder garantir essa proteção, essa tutela especial a esses indivíduos. E que outros órgãos são esses? Possivelmente, pode ser a vara da infância e da juventude, o Ministério Público e até mesmo a polícia, que vai garantir, que vai levar a condução de todos esses ilícitos para chegar à punição de fato. Beleza, meus alunos? Então, qualquer atentado por ação ou omissão a esses direitos deve ser comunicado, sim, ao Conselho Tutelar e aos outros órgãos que a gente já citou. E o que é que eu trago para você em relação às disposições gerais? Todos esses conceitos, tudo que for interpretado nessa lei, ela deve ser dirigida aos fins sociais que a lei quer trazer e também às exigências do bem comum e os direitos e deveres individuais e coletivos. Em outros termos, para melhor entendimento, a melhor aplicação da Lei 8069 de 1990, o interesse mais relevante sempre vai ser o da criança e do adolescente num momento em que for só pesar direitos que envolvam em um polo esses indivíduos em desenvolvimento. Por quê? Considerando a condição peculiar com pessoas em desenvolvimento, que eu sempre venho falando aqui para vocês esse termo. Beleza? E aí, terminando as disposições gerais, a gente já vai adentrar nos direitos fundamentais da vida e da saúde da criança e do adolescente. Só que entenda também, meu aluno, quando a gente fala em relação à criança e do adolescente, diretamente e indiretamente, a gente também vai associar, vai assegurar alguns direitos às mães desses indivíduos, até para que seja de forma integral garantido à criança que está lá no seio materno ou na ingestação ou até mesmo logo após ser gerada por essa mãe. Então, você vai ver que alguns direitos, eles são garantidos às mães desses indivíduos. Beleza? Então, vamos lá. Volta aqui comigo. Quando a gente vai falar sobre o direito à vida e à saúde, a gente também traz um discosto constitucional no artigo 227, parágrafo 1º, que diz o seguinte, que o Estado vai fazer a promoção de programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente. E aí, o que é que vai acontecer? Vai destinar um percentual de recursos públicos à saúde na assistência materna e infantil, à criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas também portadoras de deficiência física, até para fazer uma integração social dessa pessoa para que ela seja, ela mesma, com ela mesma, seja melhor aceita na sociedade e tudo isso. E o que é que o Estatuto da Criança e do Adolescente vem fazer? Vem fazer a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento em desenvolvimento sadio e harmonioso. Então, uma consequência do direito à vida nada mais é do que o direito à saúde. De nada adianta eu ter um direito à vida e não ter uma saúde plena, uma boa saúde para seguir a minha vida. Então, a criança e o adolescente, eles terão direito à proteção à vida e à saúde mediante toda essa efetivação de políticas públicas. Por quê? Vai ajudar nesse nascimento e nesse desenvolvimento de forma sadia e harmoniosa para que eles tenham uma condição digna de existência, tá certo? Então, nesse contexto, é assegurado a todas as mulheres o acesso a programas e políticas públicas sociais, beleza? E como é que vai ser garantido esse acesso a programas? Trazendo uma nutrição adequada, uma atenção humanizada no momento do parto. O parto também tem que ser garantido para essas mulheres com políticas de saúde, beleza? E aí, um atendimento a essas mulheres em relação ao puerpério, em relação ao pré-natal, perinatal e pós-natal. E tudo isso que eu falo aqui para vocês é integralmente disponibilizado no âmbito do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Beleza, meus alunos? Então, quando eu falo em um atendimento pré, peri e pós, é realmente integral, tanto antes de nascer, no momento do nascimento e também pós-nascimento. E o que é que acontece? E o que é que acontece aqui também, né? Nessa parte dos direitos da saúde e do direito à vida. O que é que a gente traz aqui para você? Esse Sistema Único de Saúde, que é o SUS, ele deve proporcionar o acesso à política como um todo e um planejamento reprodutivo, como uma gestação e essa gestação, ou melhor, e essa política de atenção social à saúde, ela deve ser em qualquer nível social. Então, quando eu falo qualquer nível social que o SUS deve garantir, pode ser do mais rico ao mais pobre, beleza? Então, é uma política social do governo. Tudo que for trazer um ambiente que vá tratar sobre a criança, principalmente a criança recém-nascida, o Estado deve garantir por meio do SUS todos esses direitos que a gente trouxe aqui. Uma nutrição adequada, por quê? Porque essa nutrição adequada, ela vai estar associada também ao direito à saúde, uma atenção humanizada e também uma atenção especial ao puerpério. Por que uma atenção especial ao puerpério? A própria lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela vem trazer um ponto específico em relação a esse puerpério, que vai determinar profissional da atenção primária e a atenção básica, aquela que vai ser primeiro atendida. E esses profissionais da atenção primária, eles estarão numa busca ativa daquelas gestantes que não seguirem os procedimentos, que estiverem, entre aspas, fugindo dessa proteção e dessas políticas do SUS e também daquelas mulheres puerperas, que são aquelas que acabaram de ter o bebê ou estão no momento de ter o bebê. Por quê? O que acontece? Esse estado puerperal, ele pode trazer algumas complicações psíquicas à mulher e o que acontece nesse estado puerperal, que a gente pode fazer uma remissão aqui, é o artigo 123 do Código Penal, que é o crime de infanticídio. Quando a mulher mata o próprio filho, no estado puerperal, no parto, logo após ele. Então, essa busca ativa pelos profissionais da atenção primária vai ser justamente para reduzir esses efeitos psíquicos que, porventura, vão gerar um prejuízo a essas mulheres. Então, fique ciente disso e pegue todos esses conceitos que a gente traz aqui para você, para você estudar em forma de esquema, para melhor assimilar o seu conteúdo. E o que acontece? Haverá uma vinculação ao estabelecimento de saúde no último trimestre de gestação. Então, o que acontece? Os profissionais de saúde, eles vão garantir a vinculação no último trimestre da gestação ao estabelecimento que, de fato, nesse caso, vai ficar vinculado para realizar o parto. Só que essa vinculação no último trimestre também é um direito da mulher que ela escolha qual será o estabelecimento de saúde. Beleza? Então, guarde que é no último trimestre que vai fazer essa vinculação da gestante ao estabelecimento que vai realizar o parto. E o local que a mulher vai escolher o parto vai assegurar também os serviços de saúde aos seus filhos recém-nascidos, como uma alta hospitalar responsável, a contrarreferência na atenção primária, serviços e grupos de apoio à amamentação. Esses serviços de apoio e grupo à amamentação é de fundamental importância porque a gente sabe que a maioria das mulheres, se não quase todas, elas buscam o SUS porque elas não têm condições de pagar um serviço particular. Então, é importante que o local do parto assegure às mulheres e aos recém-nascidos esses serviços, os grupos de apoio à amamentação, porque a mulher pode até não ter uma nutrição eficiente para poder repassar ao seu filho que acabou de nascer. Então, meus alunos, o que acontece? Vai também, agora, para o lado do poder público, garantir uma assistência psicológica à gestante e à mãe. À gestante por quê? Porque ela está com a criança na barriga, claro, e à mãe que acabou de ter seu filho. E essa assistência psicológica, o que é que ela vem trazer? Ela vem trazer uma atenção pré-natal e pós-natal. E também, de fundamental importância, aquelas mulheres que notificam o interesse de adotar, de deixar em adoção essas crianças. O que é que acontece? A gente vai levar para o lado social também que algumas mães, elas não têm aquele aparato para cuidar dos filhos e é um direito delas demonstrar o interesse em colocar em adoção. Então, muitas mulheres acabam não sabendo desse direito e acabam abandonando seus filhos nas ruas e podem cometer um crime que está no Código Penal. Só que o próprio Estado, ele manifesta essa facultatividade, esse interesse em adoção às mulheres. E quando a mulher manifesta esse interesse, ela vai ser encaminhada obrigatoriamente e sem constrangimento à justiça da infância e da juventude. Elas não serão punidas por isso quando elas manifestam, de fato, esse interesse. E é importante destacar que essa assistência psicológica à gestão de a mãe também é garantida àquelas mães que estão em privação de liberdade. Nesse caso, também há uma política penitenciária feminina aqui. Então, não tem aquela de separar mãe rica, mãe pobre, mãe em liberdade e mãe em privação de liberdade. E aqui o poder público tem de garantir a todas as restantes e as mães. Beleza? E os hospitais, os estabelecimentos de saúde, UTI neonatal, eles têm de conferir um banco de aleitamento materno ou um aparato de coleta para esse aleitamento materno. Além de tudo isso, é dever do poder público proporcionar medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistidas tanto para as crianças que precisam de medicamento, mas também daquelas crianças que precisam da prótese. Por quê? Porque nasceram com alguma limitação física, alguma limitação física em relação à sua locomoção. Então, é importante também que o Estado garanta essa parte dessas próteses para essas crianças. Beleza? Além de tudo isso, é direito da gestante ter uma acompanhante. Então, eu trago para vocês, é direito da gestante ter uma acompanhante, não só da gestante, mas também da parturiente, ter uma acompanhante no momento pré-natal, no trabalho de parto e no pós-parto imediato. Então, o que a banca pode trazer aqui para você? Ela pode fazer uma pegadinha dizendo que é em todo pós-parto, mas não, é um pós-parto imediato. Então, fique ligado nessa parte, nesse conceito. Beleza? E também, meu aluno, dentre os direitos fundamentais à vida e à saúde, à saúde, à gestante, o que ela traz aqui? Que ela deverá receber uma orientação sobre aleitamento materno e uma alimentação complementar. E esse aleitamento materno é dever do poder público e de instituições de saúde e dos empregadores garantir toda essa orientação e toda essa questão de orientação de alimentação complementar saudável, crescimento e desenvolvimento infantil, além das formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e estimular, a fim de estimular o desenvolvimento integral da criança. Beleza? E aí, você vê que tem uma chuva de informações em relação aos direitos fundamentais à vida e à saúde desses indivíduos. E o que a gente vai trazer aqui pra você? Que existem também outros direitos garantidos às gestantes. E quais são? O acompanhamento saudável e parto natural cuidadoso. Então, em relação à gestação, qual é a regra? A regra é o parto natural. Havendo de ser um parto, como é que eu posso dizer? Um parto cesariano, quando for de extrema importância, ou melhor, quando for de extrema urgência, quando não tiver a possibilidade de fazer um parto natural cuidadoso, aí sim, opta-se por um parto cesário. Beleza? E a gestante que estiver com o filho na primeira infância ou em custódia em privação de liberdade, ela tem garantido o acolhimento do filho pra ter um desenvolvimento integral da criança. E essa primeira infância traz uma formação específica e permanente pra detecção de sinais de risco. O que é que significa isso? O Estado vai trazer os profissionais de saúde como uma formação específica e permanente pra detectar sinais de risco em relação a essas crianças da primeira infância, que são aquelas que têm até 5 anos. Beleza? Por quê? Porque é nesse momento que começa a absorção de conteúdos da formação do seu desenvolvimento psíquico e deve-se ter um acompanhamento necessário nesse ponto. Tranquilo? Então, é isso que a gente traz pra você em relação ao direito à vida e à saúde. O que é que traz novidade no ano de 2019? Que é a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. E qual é o objetivo? É disseminar medidas preventivas e medidas educativas pra auxiliar, pra reduzir a incidência de gravidez na adolescência. E quem é o público-alvo? Se eu estou falando de adolescência, são aquelas mulheres na adolescência. A gravidez na adolescência. Esse é o público-alvo. Que vai acontecer na semana que incluir o primeiro dia de fevereiro. Já no artigo 10, traz algumas obrigações, o artigo 10 traz algumas obrigações em relação aos hospitais e estabelecimentos de saúde. O que é que a gente vai fazer aqui? Aqui é uma leitura do texto de lei. É preciso que a gente faça isso. Qual a primeira competência? Manter registro das atividades desenvolvidas através de pontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Ou seja, até atingir a maioridade do indivíduo, os hospitais e os estabelecimentos de saúde devem manter o registro em relação a essas atividades. E se o Estado não fizer isso, o que é que acontece? Ou melhor, se os hospitais e os estabelecimentos não fizeram isso, pode incorrer no crime do artigo 228 desse estatuto. Que como vocês podem ver aqui, pode ser tanto uma questão dolosa, quando a gente for estudar lá, ou também pode ser uma questão culposa. Beleza? É também a obrigação identificar o recém-nascido mediante registro de sua impressão plantar e digital e de impressão, ou melhor, plantar e digital e da impressão digital da mãe. Por quê? Porque se eu faço esse registro, se eu faço o registro dessa impressão, eu estarei vinculando o filho à mãe, fazendo com que não aconteça aquelas barbaridades de trocar filhos na maternidade. E se esses estabelecimentos não fizerem isso, pode incorrer no artigo 229 desse estatuto, que também é um crime que pode ter sua modalidade do dolo ou da culpa. Além disso, é dever desses estabelecimentos proceder a exames visando ao diagnóstico e à terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais para que tudo isso seja concluído de uma maneira mais efetiva de uma maneira mais segura para esses indivíduos. Beleza? E também fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercoências do parto e do desenvolvimento do neonato. Tranquilo, meu aluno? Além disso, é também uma obrigação desses estabelecimentos manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonatal a permanência junto à mãe e também uma garantia em relação à mãe. Tá bom? E acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar utilizando o corpo técnico já existente naquele local. e as condições para permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável nos casos de internação da criança e do adolescente. Ou seja, essa condição de permanência integral de um dos pais ou do responsável, ela se limita aos casos de internação da criança e do adolescente. E aí, o que é que também traz o Estatuto da Criança e do Adolescente? Que é assegurar o acesso integral às linhas de cuidado voltado à saúde da criança e do adolescente por intermédio do SUS. E esse artigo, ele traz um princípio chamado princípio da equidade, que vai garantir o acesso a ações e serviços que estão voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde dessas crianças e desses adolescentes. Beleza? Então, vem aqui comigo. Além de tudo isso, o que é que vai acontecer? Os serviços de saúde, quando eu falo isso, são os órgãos do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, eles vão contribuir na máxima prioridade ao atendimento das crianças na primeira infância. Por quê? Esse período é de fundamental importância para o desenvolvimento da criança com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza. E aí, vai faltar o quê? Vai voltar para projetos terapêuticos com intervenção em rede e acompanhamento domiciliar se necessário. Então, o que é que acontece? Os órgãos do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, eles vão conferir uma máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância. E quais são essas crianças da faixa etária da primeira infância? São aquelas que até 5 anos. E elas estejam com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza. E aí, vai incluir em uma intervenção em rede e, se necessário, em um acompanhamento domiciliar. O artigo 14, ele vem discorrer sobre o sistema único de saúde fazendo a promoção de programas de assistência médica e odontológica na prevenção de enfermidades e na campanha de educação sanitária para as pessoas que são os pais, os educadores e alunos. Então, você vê também que o SUS, ele tem uma fundamental importância nas campanhas de educação. Então, faz uma integração aqui na área da educação nas escolas. E essa assistência odontológica, elas vão se estender às crianças e às gestantes e também aquelas crianças com necessidade de cuidados odontológicos e especiais. Além de tudo isso, é também uma garantia do SUS criar protocolos facilitador de detecção em consulta pediátrica. Por quê? Isso vai fazer com que essa pessoa, essa criança ou adolescente, ela seja acompanhada passo a passo ao longo da sua vida. Beleza? E é também uma obrigação do SUS garantir a vacinação das crianças. Tranquilo, meus alunos? Você vê que, de fato, há muitas informações em relação ao direito fundamental da vida e da saúde, mas você pode pegar alguns pontos que são mais importantes para desenvolver o seu estudo. Beleza? Então, o que é que a gente vai continuar para encerrar a nossa aula? A gente traz aqui para você o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade da pessoa humana em desenvolvimento, que é a criança e o adolescente. E essa criança e adolescente estão sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, através da Constituição Federal e das leis. E esses direitos civis a gente vai ver ao longo do tempo que ela também tem direito social em relação às atividades do trabalho na modalidade de menor aprendiz. E o direito à liberdade compreende ir e vir nos logadores públicos ressalvadas restrições legais, tem também direito à liberdade de opinião e expressão, crença e culto, brincar, praticar esporte e divertir-se para ter um desenvolvimento humano saudável e participar da vida familiar comunitária sem discriminação, como a gente trouxe lá no início das disposições gerais, participar da vida política na forma da lei e a gente vai ver aqui que também eles já começam os adolescentes a partir dos 16 anos a facultatividade do direito ao voto e buscar refúgio, auxílio e orientação. É mero texto de lei que você já sabe que isso é um direito da liberdade que se estende às crianças e ao adolescente. Em relação ao respeito, há uma garantia da inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral e essa inviolabilidade também se estende ao respeito da imagem, beleza? Da identidade, autonomia, valores ideais e crenças além dos espaços e objetos pessoais. Essa identidade ela traz também aquele conceito quando as crianças quando os indivíduos adolescentes cometem ato infracional quando eu falo em ato infracional eu necessariamente estou falando dos adolescentes quando eles cometem esses atos e aí colocam aquele mosaico no rosto delas porque está respeitando a integridade da imagem e da identidade desses indivíduos. E em relação ao direito à dignidade traz a dignidade da pessoa humana em desenvolvimento e é dever de todos velar por essa dignidade desses indivíduos coibindo todo o tratamento desumano, violento, aterrorizante, vestratório e constrangedor. E dessa dignidade o que é que a gente vai tratar? Vai tratar da lei Menino Bernardo que nada mais é do que mais conhecida como lei da palmada. E aí a educação dessas crianças e desses adolescentes deve ser utilizada sem uso de castigos físicos e tratamentos cruéis pelos pais responsáveis, agentes públicos que também estarão funcionando como cuidadores desses indivíduos em determinadas situações ou até mesmo qualquer pessoa. Tranquilo? Em relação ao castigo físico compreende a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física gerando um sofrimento físico ou até mesmo uma lesão. Já o tratamento cruel ele não traz uma ação em si ele traz mais uma ação física ele traz mais aquela ação uma agressão mais que psicológica através da humilhação da ameaça grave e ridicularizando o filho ou a filha ou até mesmo o sobrinho ou a sobrinha. Então o que é que traz a lei da palmada? Que a gente não deve se utilizar de meios agressivos tanto castigos físicos como tratamento cruel ou degradante como um cunho punitivo para poder disciplinar esses indivíduos. E aí é tudo isso que eu trago aqui para você nessa lei que é bastante extensa e aí a gente vai tratar sobre outros pontos nas próximas aulas. Tranquilo? Então vamos que vamos!